Olá, hoje o nosso vídeo é sobre um tema muito importante, como gerenciar melhor seu WhatsApp. Isso vem causando muita angústia, muita ansiedade. Eu sou Cíndia Bressan, psicóloga, mestre em psicologia organizacional e do trabalho e atuo há 20 anos na área de desenvolvimento de executivos, gestão de pessoas, carreira e mentoria. Bom, para a gente poder falar sobre isso, eu vou dar dicas que nem sempre são agradáveis, principalmente para os ansiosos. A primeira dica é desabilite todas as notificações de recebimento de mensagem. Sim, aquelas que aparecem quando o seu celular está travado, aquelas que aparecem quando você está no meio de uma outra conversa ou usando outro aplicativo e até mesmo aquele numerozinho naquela bolinha vermelha que mostra que você recebeu e quantas mensagens você recebeu. Para os ansiosos, isso é motivo de ir lá querer saber na hora o que está acontecendo. E eu vejo constantemente em reuniões pessoas que estão no meio de uma discussão acalorada, de um projeto importante e porque aconteceu aquela notificação, ela bate o olho e foge um pouco da reunião e pode perder alguma coisa importante. Porque não adianta, você bater o olho ali, se for uma coisa que te chama a atenção, você vai sair um pouquinho daquele movimento da reunião e entrar. Então, essa é a primeira dica. Eu sou Cíndia Bressan, siga as nossas redes sociais, entre no nosso site e conheça as soluções que temos para desenvolvimento de pessoas. www.institutobressan.com Um grande abraço e até breve.